O Pagode Olha o Heraldo no zarame, machuca a criança Eu vou dizer, olha aí Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus E com Nossa Senhora é por isso Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Chique, chique, macambira, filho de preto de Angola Ainda bem não sabe ler, já quer ser mestre da escola Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Era tu e era ela, era ela, era ela, era tu e eu Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Compro o jornal da manhã, pra saber das novidades Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade Moro na roça, iaia, nunca morei na cidade